A Linoca, que semana cheia, estamos aqui na semana mais série maníaca do ano, temos The Boys, é Casa do Dragão, de volta, a Lina e a Diniz está de volta. Que delícia. A rainha dos dragões. De volta, como assim, eu não fui em lugar nenhum? Não, você estava aqui semana passada, agora voltou para essa de novo. É verdade. Ah, eu tenho uma novidade, eu não vou mais viajar, eu vou ficar. Cancelaram. Ah, porque assim, seria muito legal. Seria muito legal. Seria muito legal. Seria muito legal, mas foi cancelado. Poxa. Então, agora eu só vou tirar férias em agosto, está tudo certo, não teremos pausa não falando de nada. Boa. Só o Bobuzinho quer viajar. O Bobu vai viajar ainda. Eu vou, graças a Deus. Está empolgado, Bobuzinho? Estou empolgado, como não estaria. Aliás, feliz aniversário para Vitão, primogênito de Bruno Clemente. Vitinho, né? Vitinho. Vitinho, oito aninhos, Vitinho. Está grande já. Está grande, Vitão? Ele não curte chamar de Vitinho. Não? Não. Oh, meu Deus. Então, Vitão, Vitão. Vitão vai para a Disney. Ai, que delícia. Vai para a riqueza. Ele já foi? Nunca foi. Nunca foi? Vamos fazer o Sábio de Luz lá. Oito anos é uma excelente idade para ir pela primeira vez para a Disney. Eu fui com 18. Eu fui com 8. Você é? Você já foi para a Disney? Já. Já? Já. Você gosta? Não mais, né? Não? Eu acho que ficou muito velho. Eu já fui na Disney depois de velho e falei, não é mais para mim aqui, não. Eu amo a Disney. Meu sonho, que ainda vai acontecer, acho que a gente vai no começo do ano que vem, é levar o Renatinho na Disney. Ele nunca foi. Não, eu acho cringe, adultos que vão na Disney. Cringe? Ah, cringe, minha rola. Eu acho. Montanha-Russa. É isso que eu gosto. Nossa, radical. Não, não radical. É o homem hétero, radical. Não, é um brinquedo para você brincar. O que você vai fazer na Disney? É lindo a Disney. É, mas então, já foi. Ah, que já foi, Michel? Eu acho que a primeira vez é bonitinho levar o Renatinho, é como se você levar o filho, igual o Bubu vai levar o Vitão. Igual em levar o filho de 36 anos. É, vai ter o deslumbre da primeira vez. Mas depois você já foi, e múltiplas vezes, tipo, quem que é? Larissa Manoada, né? Que é uma adulta que gosta de ir na Disney sempre. Não sei, é? Tem essa parada que ela levava todos os namorados dela na Disney, é uma coisa assim. Eu amo a Disney, eu vou amar para sempre. Adultos de 30 e poucos anos que pedem a mulher em casamento na Disney. Ah, eu acho lindo. Não é brega pra caralho? Acho lindo. É lindo. Toda vez que eu vejo a Cinderela, eu choro. Você chora? Choro. Gente, é um negócio que eu não controlo. Eu fico pensando, eu não vou chorar, eu não vou chorar, eu não vou chorar. Aí eu vejo a Cinderela, eu começo a chorar. Oh, que fofura. Toda vez. Que fofura. E é a Cinderela. É ridículo, assim. Aí você me pergunta, você tem alguma relação? Não, eu não tenho nenhuma relação com a Cinderela. Eu não tenho nenhum momento especial, mas eu vejo a Cinderela, eu choro. Inclusive, você viu o que o Bubu falou, né? O grande evento dessa viagem vai ser o Vitão chegar lá na parte de Star Wars e montar o sabre de luz dele. Montar o sabre de luz. Isso é caro pra diabo, mas é tão legal. É caro. Você guardou o dinheiro? Eu guardei 220 dólares. É caro. Estou sabendo. É caro. Mas é um sabre... Não, vale a pena, cara. Metal. Você tem que pensar também em como você vai trazer isso de volta pro Brasil, tá? Ah, desmonta. A lâmina sai. É, eu sei, mas isso é uma treta, porque a lâmina é desse tamanho aqui, assim. Não, vai dar bom. E o Bubu vai trazer um pacote pra mim de dois quilos. Um colecionável do vinil, do Smashing Pumpkins, pra dar de presente pra minha esposa Lu. Que ele não só vem o vinil, como vem os livros, vem umas ilustrações. Ah, você comentou isso. Smashing Pumpkins. Dois quilos. Isso é coisa de velho. Isso é coisa de velho. Isso é coisa de velho. Exato. Caralho, Smashing Pumpkins tem a coisa de velho? Lógico que é. Com os anos 90. Anos 90 é coisa de velho. É. Caraca, né, velho? Bubu, você acha que você é jovem? Não. A gente é tudo velho aqui. Mas eu tenho essa dificuldade em entender que eu fiquei velho. É? É. Entendi. Eu acho que eu sou uma criança de 18 ainda. Vai, o Capitão Pátria. Ô, ô, ô. Pã, pã, pã. Eu tenho um potinho também em casa. Você também tem um potinho? Tem aquele? O que é isso, Aline? Uai, mas é. Um potinho de jujuba. Aham, tá. E tá curtindo? O quê? Capitão Pátria, A Casa do Dragão, as duas séries do momento. Cara, estão muito boas as duas. Eu fiquei chocada com a qualidade dos efeitos especiais de Casa do Dragão. Animal. Tá muito bonito. Rolando um blow-up, hein? E o Casey Bloys deu mais dinheiro pra esse povo aí. Tá muito bonito. Porra. Gostei bastante. Animal. E The Boys é The Boys, né, cara? Ah, eu vou me divertir. O Bubu tá achando meio tedioso. Eu me divirto. Sério? Eu tô achando mais do mesmo. Nossa, eu não, hein? É. Aquela cena do múltiplo lá foi uma surpresa. Beijão grego. Tem uns exageros. Sabe qual é a irônica dessa cena? O quê? O ator interpretou Deus em Supernatural. Ah, é? O que é? Não, Deus não era o presidente? Em Supernatural. Não. O presidente é a figura paterna dos irmãos Winchester. Ah, tá. É que eu nunca vi Supernatural, gente. Que chama Bob também. É, eu fiquei sabendo que é o mesmo nome, né? E o Bob Singer é o nome do produtor de Supernatural. Ah, é? Eu não sabia disso também, não. É, olha que creepy que tá trazendo todo mundo. Tá certo. E eu quero o Jerry Padalec na temporada final. Será? Eu quero o Jerry Padalec sempre. Só falta ele, né? Ele vai ser o Black Noir. Tirou o Black... Tirou a máscara. É o Jerry Padalec. Ia ser mais legal. Ia ser o melhor twist. Mas ele é piadeiro assim? Ele é mais tiozão. É? O Justin Eccles é mais engraçado naturalmente. Tá. Se você ver o Instagram do Jerry Padalec, ele sempre tenta ser engraçado. Mas é aquela coisa meio constrangedora. Ah, tá. Mas é tudo bem. Mas ele aceitaria a piada? Aceitaria. Ah, então seria massa. Acabou de ser cancelado o Walker. Não tem nem trabalho, o homem tem. O que é o Walker? Era a série que ele tava protagonizando. Que é o remake de Walker, Texas Ranger. Que era a série do Chuck Norris. Nossa senhora! Nem sabia que essa série existia. Que loucura! Quatro temporadas já, filha. Puta que pariu. Quatro temporadas já, CW. TV aberta, né? CW. Pronto. Não, o Jerry Padalec, ele foi muito ninja. O cara emendou duas séries seguidas de TV aberta, cara. O cara saiu de Supernatural, não teve nenhum ano de descanso, já emendou o Walker já. Caraca. O Jesse Jacobs, pelo menos, fez ali, né? Prime Video, que é poucos episódios. Fez uma participação outra em outras séries. Tá, fazendo banquinho dele. O Jerry Padalec. Aqui agora ele é produtor, ele ganha mais. Então, tá fazendo banquinho dele. Ele manda e desmanda. É isso. Mas antigamente, ó, nós somos velhos de série. Uma série ser cancelada na quarta temporada quase não existe. Porque o quê? Na quinta é que chega no syndication. Exatamente, sem episódios. Olha que louco. Hoje em dia isso não conta mais pra uma série ser renovada, não. Não, mas o Walker tinha quantos episódios por temporada? Ah, 20. Acho que 20 são também. Sério? Acho que sim. Eu nem sabia que existia mais séries com 20 e tantos episódios. Talvez não. Bubu, dá uma olhadinha. Coloca Walker 2020, 2021 e MDB, vê quantos episódios tem por temporada. Mas é bastante, sim. Enquanto isso, eu queria trazer aqui alguns assuntos, porque nós temos um update de um assunto que foi até a pauta máster aqui, acho que umas duas semanas, que era o acordo da Paramount com a Skydance. Aham. Melô. Acordo entre Paramount e Skydance morre depois de meses de negociações. Quatro temporadas. Não, quantos episódios por temporada? 18. Aí, ó. É bastante. É bastante. É bastante. É menos do que 24. É, mas acho que chegava a 100 na quinta temporada, talvez, né? A Sherry Hudson, dona do grupo National Amusements. Amusements? Amusements. Amusements. Que, por sua vez, controla 77% das ações classe A da Paramount, mudou de ideia na última hora e melou o acordo. Foi a mulher que a gente falou na semana passada. Ela mesmo. Não se sabe o motivo exato pelo qual a Sherry Hudson decidiu puxar o freio de mão, mas essa foi a declaração oficial da National Amusements. Abre aspas. Embora tivéssemos concordado com os termos econômicos oferecidos pela Skydance, havia outros termos pendentes sobre os quais não foi possível chegar a um acordo. Achei meio vago. Bem vago. Achei meio vago, mas eu lembrei de uma parada. Olha só. Será que isso abre as portas pra Sony fazer outra oferta? Então, eu acho que não, porque a Sony acabou adquirindo outra coisa nessa semana e vou botar aqui na nossa pauta. Tá bom, tá bom. Rolou uma outra aquisição aqui da Sony. Tô me adiantando aqui. Vocês lembram que rolou, até mencionou isso, rolou uma diminuição da grana que a Sherry receberia. Sim. Ela ia receber 2,225 bilhões de dólares. 2 bilhões e 250 milhões de dólares. Aí a Skydance, rolou ali uma reclamação dos acionistas de classe B. A Skydance falou, então tá bom, a gente tira 250 milhões da Sherry e dá pros acionistas classe B. Aí ela receberia apenas 2 bilhões. Eu acho que ela melou o acordo porque tiraram 250 milhões do acordo dela. Ela ganhou o quê? Zero. Então, mas o que acontece, né? Como você falou, tinha aquela oferta lá da Sony de 26 bilhões pela Paramount, mas ela não quer que a Paramount seja desmembrada. E a Sony iria desmembrar. Então, nesse acordo com a Skydance não iria. Então, ela preferiu esse, ganhar menos. Enfim, tá meio bagunçado. E olha que a situação da Paramount é complicada. Porque hoje, eles possuem 3 CEOs. O CEO oficial, ele pediu demissão um tempo atrás. Aí agora eles estão ali no momento de... Tem o CEO interino e tal. Então, tem 3 caras liderando a empresa. Então, tá meio confuso. E no meio disso tudo, eles têm 15 bilhões de dólares em dívidas. Estão vendo a desaceleração do streaming. Estão vendo a desaceleração de TV a cabo, que tudo envolve ali o grupo Paramount. Estão vendo a complicação que é a bilheteria no cinema. Todo o mercado está complicado. A gente até teve, assim, um reaquecimento no cinema essa semana, que nós vamos comentar. Mas, para Paramount, não está fácil. Ainda mais com a bucha, que vai ser o próximo Missão Impossível vindo aí. Que vai ser aquele prejú delícia, né? Tem o negócio do submarino lá aqui. Enfim. Vamos ver o que acontece. Mas o que a Sony comprou no lugar? Vamos lá. Olha só. Sony Pictures Entertainment compra a rede de cinemas Alamo Draft House Cinema. Mentira! É a primeira vez em 75 anos que um grande estúdio de Hollywood adquire uma rede de cinemas. Gente, eu não consigo nem imaginar o que eles querem nessa estratégia. É meio complicado também. Mas olha só. Você já teve mencionado isso, que o estúdio não podia comprar cinema. Você lembra disso? É, não faz sentido, porque teoricamente eles têm que ser separados. Ó, eu até fui atrás do histórico dessa lei. Em 1948, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos proibiu estúdios de filmes de possuírem cadeias de cinema para barrar possíveis monopólios. Exato. Porém, em 2022, essa decisão foi revista durante o governo Trump. E desde então, apenas a Netflix e Prime Video compraram alguns cinemas, meio quietinho assim. Não compraram nenhuma rede, mas eles são donos de alguma sala de cinema. Até para eles poderem fazer aquelas exibições, os filmes deles concorreram ao Oscar, né? Que tem uma exibição mínima que você precisa fazer para o filme concorrer ao Oscar. Só que aí agora, do nada, Paramount veio e foi a primeira grande estúdio em 75 anos que comprou uma rede de cinema. A Paramount não, a Sony. A Sony, exatamente, a Sony. Aí eu fui dar uma pesquisada que eu nunca ouvi falar dessa rede de cinema. Eu já ouvi falar. Da Alamo? Eu nunca ouvi falar. Já ouvi falar. Mas é que eu acho estranho isso, porque aí eles vão... Como é que vai funcionar isso? Eles só vão programar filme da Sony? Eles podem fazer o que eles quiserem agora, são donos de cinema. Mas aí que tá, será que a Disney vai querer programar um filme dela numa rede da Sony? Então, talvez seja um investimento mais institucional mesmo, sabe? Talvez não seja exatamente business de cinema. Talvez eles compraram sala de cinema para meio que focar nos filmes deles mesmos. Estranho, muito estranho. Não consigo entender essa estratégia. A Alamo, o Draft House Cinema, não é uma das grandes redes de cinema dos Estados Unidos. Na verdade, ela é a sétima maior rede de cinema dos Estados Unidos. Mas ela tem fama de uma rede de cinema cult. Eles não passam só os grandes blockbusters, Eles passam os filmes mais antigos, passam umas coisas meio fora de mercado. O que a Sony tem de cult, brother? Não, não. Esse é a Alamo. Essa é a Alamo. É o que eles faziam. Agora, a Sony é dona de um monte de sala de cinema. Eles fazem o que eles quiserem. Porque é isso que eu tô achando estranho. A rede de cinema Alamo não tem pouca sala. Pra ela ser a sétima, ela é relativamente grande. Ok. Entendeu? Ela não tem pouca sala. Eles compraram a rede inteira. Sim. O que eles vão fazer com essas salas? Porque é isso que eu fico me perguntando. Se eles forem programar só filme da Sony, eles podem ter um problema. Porque eles podem ter sala vazia e mais uma bucha na mão pra resolver. Como é que eles vão conseguir convencer os outros estúdios a programar filme na sala deles? Então, eu não acho que essa vai ser... É legal, a gente tá... Exatamente é o que eu queria. Queria que isso trouxesse um debate. Eu não acho que esse vai ser o business deles. Ser uma rede de cinema convencional. O que eu penso é... Eles vão usar essas salas pra aumentar exatamente a distribuição deles. Então, os filmes da Sony vão sair nas redes normais e mais na exclusiva deles. Então, aumenta um pouquinho. E nesse meio tempo, que não tem filme de Sony, porque não vai ter filme de Sony toda semana, eles podem manter esse padrão de filme cult e fazer exibições de Titanic e O Vento Levou. Titanic não é da Sony. Não, mas assim, filmes cultos. Não precisa ser só filme deles. Nem O Vento Levou. Titanic e O Vento Levou. Titanic era da Fox. Não, calma. Não precisa ser filme exclusivo Sony. Eles podem passar filmes clássicos e usar as salas dele pros grandes lançamentos. Mas eles não podem. Eles só podem passar os filmes clássicos deles. Porque pra passar filme clássico dos outros estúdios, eles precisam de autorização. Isso, claro, sim. Pagando. Então, mas aí como que eles vão fazer isso? Deve ser barato pegar filme antigo. Não é barato, né? É, sim. Deve ser barato. Não é. Não é porque tem que pagar royalty pra quem participou do filme, principalmente em exibição pública. Não, aí isso é coisa do estúdio. Você pagar pra exibir o filme é uma coisa. Não. Você paga pra exibir o filme. Então, só que é caro. Então, talvez não seja tão caro como distribuir blockbuster. Eu tô achando isso muito estranho. Porque, de qualquer maneira, eles tiraram uma rede de cinema do mercado. É. Entendeu? Mas não era tão relevante assim. Ah, eu sei. Mas tô achando estranho isso. Muito estranho. Eu quero saber o que vai acontecer daqui pra frente. Pois é, então. Qual que vai ser a estratégia deles de programação? Como que eles vão usar essas salas? Mas, ao que parece, a Sony tá com o dinheiro em caixa, né? Porque os caras queriam comprar a Skydance, compraram uma rede de cinema agora, estão se movimentando. Eles não têm streaming, né? Então, olha isso. A gente tá vendo o movimento de um grande estúdio de Hollywood, meio único. Sabe? Ninguém tá comprando outro estúdio e comprando rede de cinema. Só eles. O que eles estão vendo que ninguém sabe? Exato. Tá rolando uma estratégia. E os caras são espertos. A galera da Sony é esperta. Os caras conseguem fazer dinheiro com o Venom. Você tem que ser muito inteligente fazer isso. Não é qualquer um que faz dinheiro com o Venom. Eu acho que é mais fácil do que você imagina. Puta, pra ruindade que são esses filmes? As pessoas são bem simples, né? Cara, mas é que Venom é... Não só Venom. Eles têm que... Tem Morbius, a Falação Craven. Então, mas se eles estão lançando esse tanto de filme e o filme tá fazendo dinheiro, eles vão parar de lançar? Diz que Madame T tá sendo sucesso na Netflix. Aí, ó. Pelo amor de Deus. Eles são geniais, a galera da Sony. Porque eu também sinto que... Ah, enfim. Complicado. Eu acho que tem que ter filme ruim também. Porque todo filme é bom pra alguém. Então... Pronto, é isso. Entendeu? Vamos falar de notícia boa. Disney e Pixar estão de volta. Divertidamente 2 estoura em sucesso. Sucesso total! E se torna a maior bilheteria de 2024. É, e é a maior bilheteria de uma animação da história. O melhor final de semana de estreia de uma animação da história. Acho que não. É? Bom, eu tenho outro dado aqui, mas talvez seja conflituoso o valor doméstico e global. Não, do doméstico. Então, não. Não é no maior doméstico. É! Eu trouxe aqui. Vamos lá. Ao todo, foram quase 300 milhões de dólares globalmente no primeiro final de semana de lançamento do Divertidamente 2, sendo 155 milhões apenas nos Estados Unidos. Até então, Duna Parte 2 tinha sido a maior bilheteria americana de 2024 com 82 milhões. Cara, Divertidamente estourou demais. Mas, então, a gente tinha Duna Parte 2, número 1, até então, com 82 milhões só nos Estados Unidos. E King Kong e Godzilla, o Novo Império, com 80 milhões. Esses eram top 2. Lembrando, doméstico, não global. Divertidamente fez 155, cara. Quase o dobro do segundo lugar. É muito estrondo. Esse é o primeiro longa, desde Barbie, a fazer mais de 100 milhões domesticamente em seu primeiro final de semana, cara. Barbie fez 162 milhões. E com 155 milhões nos Estados Unidos, Divertidamente 2 fez aquilo que todo estúdio sonha. Ultrapassou as projeções que estavam apostando que iria fazer ali 90 milhões. Cara, isso é bom demais. O estúdio falou, gente, eu acho que vai fazer 90. Fez 155. Tá todo mundo feliz, estourando champanhe, né? E com isso, a Divertidamente 2 se torna a segunda maior estreia da Pixar. Porque Incríveis 2 fez 182 milhões. Bom, então, esses números que a gente fala aqui é um número de segunda-feira. Isso é atualizado com o tempo, né? Então pode ser que realmente tenha passado. Mas até então, os Incríveis 2 era a maior bilheteria doméstica no primeiro final de semana, com 182 milhões. Mas de qualquer forma, cara... Cara, é muito absurdo isso. Principalmente no momento que a gente tá hoje, assim. Eu já vi Divertidamente 2. Eu amei o filme. Ele tem uma hora e meia de duração, gente. Ah, que perfeito. É uma delícia. É uma delícia. Só que ele não é... A sensação que eu tive assistindo o filme é que ele não é filme pra criança. Ele é um filme que nem Toy Story, que ele acompanha o crescimento de quem assistiu. Tipo, a gente assistiu em 95. E aí a gente cresceu. E o Andy cresceu. E aí você vê o filme e ele acompanha o seu crescimento também. Divertidamente 2 é a mesma coisa. A Riley tá adolescente. Ah, não. A gente mostrou no trailer, claro. Exato. Só que é isso, assim. São problemas de uma adolescente. Ansiedade, depressão. Não, não tem depressão. Não tem depressão? Não, achei que tinha depressão. Não, é ansiedade, tédio, vergonha e a inveja. Ah, ok. É. Mas tem emoções que não apareceram no trailer, que tem no filme. Ótimo. Entendeu? Ó, que legal. Que é maravilhosa. Isso é raro, hein? Não estragar tudo no trailer. A emoção que tem, que aparece, é perfeita. Eu não vou falar pra não dar spoiler, porque é muito, muito legal. É o tesão. Não, não é. Mas é, mano, o filme é muito bonitinho, assim. Ele fala muito, e ele te toca muito, porque ele fala sobre ansiedade. E todo mundo, né, no dia, no momento que a gente vive hoje em dia, eu duvido que alguém aqui não tenha uma ansiedadezinha ali no fundo. Então é muito bonitinho ver como eles desenvolveram a história, criaram ali a relação dela com as amigas, sabe? É, eu amei. Eu amei o filme. Ele é muito bonitinho mesmo. E a animação tá foda. E eles fizeram um negócio que fazia tempo que eu não via, que é mistura de animações. Então tem a animação 3D ali, né, bonitinha, do estilo que a Pixar tem feito nos últimos tempos. Tem a animação 2D e tem a animação 8-bit, 16-bit. Caraca, que da hora. Você viu dublado, né? Vi dublado. A dublagem tá muito boa. É difícil ter legendado. A ansiedade é a Tata Werneck. Eu vi, eu vi. Ela tá muito bem, velho. Porque é isso, ela fala rápido, sabe? Sim, sim. Tá sério, maravilhoso. Ó, eu até procurei saber quanto o Divertidamente 1 fez, pra gente comparar. Porque o Divertidamente 1 fez muito sucesso, ganhou Oscar e tudo mais. Divertidamente 1 fez 90 milhões no seu primeiro final de semana nos Estados Unidos. Caraca. Contra 55 do 2. Então a gente vê que é uma franquia que tá quentíssima. E assim, o fato de a Disney já ter anunciado que eles vão respeitar a janela de 100 dias antes de Divertidamente 2 ir para o streaming, antes do Disney+, eu acho que isso já, a gente já nota que essa decisão influencia na bilheteria do cinema. Então, mas será que as pessoas não foram ao cinema porque elas queriam muito ver? Porque eu volto na mesma... Acho que conta tudo. Vai somando. Eu volto na mesma coisa que você falou na semana passada, que é, será que as pessoas, o público em geral, tá acompanhando as notícias do fato de que ele não vai chegar? A maioria não, mas o que acompanha acaba contando, sabe? Sim. Dando uma ajuda. Cara, é muito... E olha que legal, né? Essa estratégia de lançar Divertidamente 2 agora em junho é muito boa, porque você tem aí três meses agora da série reverberando no cinema, aí daqui três meses ela pinga de novo o Disney+, e falam dela de novo, em janeiro tem Oscar e vão falar dela de novo. É muito bom, cara. Eles vão ter aqui sete meses de conversa sobre Divertidamente 2. É. Muito, muito bom. Parabéns pra Disney, tava precisando um desse. Tava precisando, né? Tava precisando um desse. Até porque você falou do Divertidamente 2, os outros dois filmes que tinham ficado em primeiro lugar eram Duna e Godzilla e Kong, e aí antes era Barbie com os três da Warner. É, exatamente. Então, parabéns, Disney, saiu aí da sua depressão profunda. Não, e olha, pra gente fazer uma comparação, né? Na semana passada a gente tava falando, porra, que da hora, Bad Boys 4 trouxe o cinema de volta, fez muito sucesso. Cara, Bad Boys 4 fez 56 milhões na bilheteria doméstica. Fez 100 mil... No primeiro final de semana? É. Sabe? Então a gente já tava achando muito bom. Agora você fazer 155, fazer três vezes mais quase... Cara... Olha o sucesso que é Divertidamente 2, cara. É muito sucesso. Muito incrível. Vou trazer uma pautinha aqui, cara, que é um alerta que nós já estamos soltando aqui pros Tagarellers há algumas semanas, não sei se meses, que é relacionado ao filme do Blade com o Maharshala Ali. É, eu vi essa. Cara, esse filme tá caminhando pra ser a maior bucha na história. Esse filme tá caminhando pra ser cancelado? Blade com o Maharshala Ali perde seu segundo diretor. Blade caminha para ser uma das maiores zicas da Marvel. Por quê? O filme foi anunciado em 2019, fazem cinco anos que esse filme foi anunciado, e agora eles acabaram de perder o Ian Damage, que deixou o projeto, deixou a direção do filme sem nenhum aviso. Então esse é o segundo diretor que deixa o filme. Nesses cinco anos, Blade já teve seis roteiristas diferentes, sendo que em uma das versões do roteiro, que não foi aprovada, e eu acho que eles até chegaram a filmar um pouquinho desse roteiro, o Blade se tornou um personagem secundário do próprio filme. Ele não era mais o protagonista. Eles mudaram ali no meio do filme. Você vai pra assistir Blade, e Blade já não era o protagonista. Então assim, parece que já teve filmagem, já deram um hack, ou seja, já gastaram uma grana, já teve seis roteiristas demitidos, e agora o segundo diretor que sai do projeto, cinco anos. É, uma comparação esdruxa, mas é igual o Capitão América Guerra Civil, que não era sobre o Capitão América. Era sobre todo o ecossistema ali, né? Mas beleza, isso aí era o plano, de qualquer forma. Vocês sabem que eu vejo muito The Office, né? E acabou de dar a volta de novo, eu terminei hoje e comecei a ver de novo, e toda vez que eu começo a ver de novo, eu lembro da história da Pam, que ficou noiva por nove anos, sete anos, sei lá, foi muito tempo, e aí nunca casou, né? E isso me lembra a história da Pam, assim, que se você enrola muito uma pessoa, ela vai seguir em frente. Ah, é? Não, uma racha lá e daqui a pouco, né, move on com isso aqui. Ó, e ó que interessante, esse filme está no calendário da Marvel pra 2025. Eu duvido. Não, acabou, não tem como, não tem como, assim, eles vão ter que mudar isso, assim, não tem problema, a Marvel muda data de filme toda hora, isso é comum, isso faz parte. É, a D23, as duas D23, né, vem aí pra falar pra gente o que vai ter pela frente. Pode ser. Cara, você lembra que tem uma cena pós-crédito nos Eternos, mencionando Blade? Dos Eternos, não é a do rapaz lá, do Kit Harington? Tem a ver com Blade. Porque é isso, assim, na Marvel tá com um monte de ponta solta agora, que a gente tem o filho do Hulk, tem o Kit, o Kit Harington, tem o Thor, que é o, Thor não, o Hercules, que é o Brett Goldstein, tem uma galera que tá aí na Marvel que tá assim, ó, ah, vamos ver, né, vamos ver. Que zica, velho. Tô curiosa pra ver o que vem por aí. Bom, e pra concluir nossa pautinha, daqui a pouco a gente tá na parte das perguntinhas. Que é bom ver um desastre também, né? Ah, tá, eu não sei, eu fico um pouco triste, porque eu amo a franquia Blade. Inclusive, o Wesley Snipes tuitou zoando essa bagunça. Não, veja bem. Você acredita nisso? Sério? Wesley Snipes, o Blade original tuitou. Ah, não tá fácil, né, meu povo? Eu também amo a franquia Blade, eu amo a Marvel, eu acho que, é isso, assim, eu fico triste de ver o que tá acontecendo, mas nessa altura do campeonato, do jeito que as coisas estão acontecendo, porque é isso, assim, não é uma notícia ruim, são várias seguidas uma da outra. Então, quando o negócio vai acontecendo, eu tô curiosa pra ver o que vai acontecer. Pode ser bom? Muito difícil. Pode ser ruim? É mais possível. Ó, o advogado do Maharshala, ele veio a público dizendo que essa é a situação mais antiprofissional que o Maharshala já se envolveu na carreira dele. Por que que tem advogado no meio? Porque, cara, eles têm ele no contrato. Só que o cara tá sob contrato há cinco anos e o bagulho não existe, então ele deve tá querendo sair, ou tá querendo melhorar, sei lá, querendo fazer alguma coisa. Claro, porque tá em cinco anos e o valor não mudou, mas a inflação tá aí, né? Cara, essa altura, esse filme já comeu uns 100 milhões. No mínimo, 100 milhões já foi pro saco nesses cinco anos. É. E falando em milhões, eu tava lendo as projeções pra bilheteria do primeiro final de semana de Deadpool e Wolverine. Ah. É inacreditável. Ah. Eles... Cara, a Marvel está projetando para o primeiro final de semana de Deadpool e Wolverine, apenas nos Estados Unidos, 200 milhões de dólares. Caraca. Eles estão projetando... Uai, não é tão longe porque esse Divertidamente fez 155? Então, é que eles falam assim, eles têm aquela gap, né? 200 a 300 milhões, que eu acho um gap exagerado. Pô, 100 milhões é muita coisa. Mas beleza, eu fui conservador, eu botei 200. Só que isso representa uma bilheteria global no primeiro final de semana de 500 milhões, cara. É. Mas não é difícil, viu? Imagina que sensacional Deadpool e Wolverine fazer meio bilhão no primeiro final de semana. Aí acabou. Porra, a Disney tem dois hits seguidos, Divertidamente 2 e Deadpool e Wolverine. Porque em julho, já é mês que vem já Deadpool e Wolverine. E veja bem, Divertidamente 2, que é a continuação de um filme de seis anos atrás, sete anos atrás, e Deadpool e Wolverine, que também é o terceiro filme da franquia ali, trazendo um personagem de volta e tudo mais. E não é continuação dos dois anteriores. Não. Não, eu sei que não é, mas é isso, assim. Mas olha que louco, né? Os caras ainda reinventaram. Porque normalmente você fazer uma continuação, você tá ali uma história que tá continuando, faz sentido. Eles estão inventando uma parada nova aí. A minha sensação, a minha sensação é que vai ser a primeira vez que a Marvel vai fazer um filme de 18 anos. O Kevin Feige tá... Minha sensação, tá? Eu acho que ele deve estar esperando pra ver como é que o filme vai. E dependendo de como ele for, ele vai mudar tudo. O Blade já tá programado pra ser maior de 18 também. É isso que eu acho que vai acontecer. Inclusive, parece que o primeiro diretor de Blade saiu do projeto porque ele não queria fazer filme pra maior de 18. Sei lá, não sei. Diz que esse é o motivo. Ele não queria fazer um Rated R. Olha, eu só acredito vendo. Nessa altura do campeonato real, eu só acredito vendo. Vamos lá, então. Vamos para perguntinhas marotas. Você que mandou seu Pix da Alegria, seu superchat, se prepare porque agora nós... Ah, antes disso, fui numa quermesse aqui no Tatuapé, lá perto de casa com a minha esposa Lu. Encontrei dois tagarelers. Mentira. Tatuadores que mandaram beijo pra você, mandaram beijo pro Bubu. Falaram que lá no estúdio onde eles trabalham, eles deixam falando de nada, tocando pra todo mundo ouvir. Mentira. Enquanto eles tatuam. Que dá. Beijo pros meninos. Eu quero saber. Como é que é o estilo de arte? Me manda um alô. Manda um salve. Manda aí nos comentários. O link pra Aline, a Aline é toda arriscada, filho. Aí, ó, pra ela fazer uma tatu nova aí na ZL não custa muito, não. Se eu for fazer uma tatuagem com alguém, o Ed vai dar na minha cara, que é o meu amigo que fez a curiosa aqui. Qual seria a sua próxima tatuagem se você fosse fazer? Eu tô programando... Eu vou fazer uma já. Eu tô programando em fazer uma tatuagem de amizade com um amigo meu, da gente fazer a mesma tatuagem. Eu tô pensando em dar pra ele de aniversário. Tá. É, mas a gente ainda não sabe o que a gente vai fazer. Mas eu não sei ainda. É difícil. Tatuagem é um negócio que você tem que querer muito, né? Porque é pra sempre. Você pode fazer as orelhinhas do Mickey no pulso. Você, Renatinha, precisa ir pra Disney com matching tattoos. Não, eu quero fazer... Outra coisa que eu quero fazer também é pegar... Renatinha, se você pedir Aline em casamento na Disney, eu vou ficar muito puto. Vou ficar... Não, não fala... Não, se ele não me pedir em casamento esse ano ainda, eu vou ficar muito puta. Se ele deixar pra me pedir na Disney ano que vem, eu vou ficar muito puta. Não. Entendeu? Vamos... Ah, você tem batalhas pra escolher aí, né? Eu quero... Quem é mais importante ficar puto com ele? O Michel ou eu? Exato. Mas o... Eu quero fazer também... É... Eu preciso falar com a Cris, que foi a que fez os doguinhos, porque eu quero pôr os gatos aqui também agora. Ah, verdade. E aí eu preciso marcar, porque a agenda dela é complexa. Você vai botar um chapeuzinho de Gandalf? Não, eu quero fazer igual esses três aqui, que são realistas, tá vendo? Aí eu não sei se eu vou pôr um de cada lado aqui ou se eu vou pôr os dois aqui do lado, assim. Não sei, vamos ver, né? Você podia tatuar The Power of One, The Power of Two, The Power of Many. O que que é isso? A Colite, que virou piada. O terceiro episódio é a musiquinha das bruxas. Cara, negócio tão vergonhoso. Sério? As bruxas fazendo o negócio, elas batem palminha. Você não tá gostando, não? Cara, eu gosto muito do conceito, eu gosto muito do argumento que foi criado. Eu não sou tão... Star Wars purista, que não pode mudar as coisas, mas é tão brega. Sério? É tão brega, cara. Dá até dói. É mal dirigido, é mal escrito. Tem uma boa ideia ali por trás. Por trás de tudo, tem uma boa ideia que eu gosto. Entendi. Poderia ser muito bem trabalhada. A intenção foi boa. Eu acho, eu acho. Entendi. O Bubu não gosta nem da intenção. Eu gosto da intenção. Você não tá gostando de acolite? Eu não gosto. Não? Infelizmente, não tô curtindo. Mas você tá vendo? Tô assistindo. Ah, tá. Eu tô curioso pra, de repente, ver se salva. Sei lá, vai que tem uma super reviravolta aí. Mas o Michel já meio que matou quem vai ser o... Eu vou mandar aqui pro Tagarela. É, eu vou mandar aqui nos Tagarela, quem eu acho que vai... Que é o City. Tem um City malvadão que tá treinando lá... É May ou é o Oxa do Moz? Da Gêmea? Esqueci já. A May é a Marvada, a Oxa é a Bozinha. Acho que é isso. Então, nós temos um City mascarado, com salvo de luz vermelho, que tá treinando. A Gêmea é malvada. A Raquel. Aí, eu acho... Eu acho que eu descobri quem é o City malvado. Quem é o City malvado? Eu acho que é a mãe do episódio 3, com as pontinhas na testa, assim, que gestou elas. Ah, é? Ela até me lembra, acho que é da mesma harça do Darth Maul. E o Bubu falou que ela tem os olhinhos também com cor de City. É, o olho dela é caramelinho, né? Então, explica porque ela tem um capacetão com voz robótica, pra esconder a voz de mulher e pra esconder os chifrinhos na cara também. Eu acho que ela que é o grande City da temporada. Nada disso significa nada pra mim. Mas é isso aí, deixa aí nos comentários se vocês concordam com o Michel Aroco ou não. Muito bom. Vamos começar, então? Pique de alegria. Deixa abaixo, Bubu. Vamos aí, cara. Bubu quer ir embora, porque hoje é aniversário do Vitão, ele quer ir embora. E a gente tá meio varado. A gente fez a live de Game of Thrones até tarde da noite, dormi super mal. Olha, eu gostaria de dizer que eu... Assim, eu adoraria poder falar que eu admiro muito vocês por fazer a live no domingo à noite depois do episódio, mas eu acho loucura. Eu, Aline, acho loucura. Mas posso falar um negócio pra você? 11 da noite, meia-noite, tinha 13 mil pessoas. E o Bubu me falou, achei isso do caralho, mas eu acho loucura. Eu já vivi muito tempo fazendo essas loucuras pros outros e agora eu não faço nem pra mim mais. Não, mas não é pra nós, não é pros outros. Então, por isso que eu falei. Eu já passei muito tempo fazendo essas loucuras pros outros e agora eu não quero mais fazer nem pra mim. A gente tá num clima gostoso, a gente tá num negócio super enxuto, a equipe enxutaça, tá o Bubu, a Mikannn, o Will e eu só, nós quatro aqui, fazendo Tocana Live. Nossa, que delícia. Tamo com dois patrocínios, tamo com a Luri, com o Croquíssimo. Maravilhoso isso. Então, assim, tá um job gostoso. Ai, que bom. Assim, é tarde da noite, mas assim, é recompensador. Sim. Eu fui dormir tarde porque você fica com a adrenalina, você fica feliz. Caralho, deu muito mais certo que eu imaginava. Eu dormi ontem. Três e tralalá. Puta merda. Que hora você chegou aqui hoje? Não, eu cheguei tarde, mas o problema é que a Lu... Não, mas que hora você chegou aqui hoje? Eu cheguei dez e pouco. Caraca, mas cedo ainda. Eu tinha chegado meio-dia. Não, eu tinha que gravar vídeo, tinha que gravar vídeo de manhã. Mas é que a Lu, ela acordou às cinco pra trabalhar, pra voar. Vixe Maria. Então, eu tenho sono leve. Ela é super quietinha, mas eu tenho sono leve, então, sabe, tu acorda, eu dormo picado. A Lu tá viajando? Ela já voltou, ela fez um bate-volta hoje. Ah, tá. Já voltou, já. Ai, que bom. Enfim, perguntinhas marotas. Vamos lá. Ed Fernando. Fala, galerinha. Um beijo, Ed. Aqui é o Ed. Esse é meu segundo Pix da Alegria. Queria deixar... E queria perguntar sobre a querida Globo. Sou muito cria da TV aberta brasileira. Assisto demais e acompanho de perto os bastidores e mercado por portais e colunistas que cobrem TV. E queria saber se vocês costumam acompanhar esse mercado também, ainda mais com o Globoplay forte, como está hoje. Inclusive, acredita que começaram a veicular anúncio na plataforma antes dos streamings estrangeiros sequer pensarem nisso. Isso é verdade. Peraí, repete a frase que eu desassociei aqui. Ele acredita que começaram a veicular anúncio na plataforma antes dos streamings estrangeiros sequer pensarem nisso. E de uma maneira muito inteligente, gostaria de dizer. Que é no pause, né? Abraço, pessoal. Vocês são incríveis. Obrigado por tudo e por tanto. É, cara. O Globoplay é uma das grandes prioridades do Grupo Globo. A Globo, nos últimos três, quatro anos, eles venderam muita coisa. Eles tentaram enxugar pra caramba. Eles viram, principalmente durante o governo Bolsonaro, que ia secar pra caramba pra eles. Melhorou agora, porque agora o governo Lula é mais parceiro. Tá secando com eles. Então eles voltam a ter um pouco mais de verbo. Mas deu uma secada. E foi muito bom pra eles financeiramente. Eles focaram bastante no Globoplay. Globoplay virou, assim, uma parada onde eles investiram muita coisa. Tanto em tecnologia, como em produção. E até o Big Brother se torna uma grande arma pro Globoplay, né? Sim. Eu já falei pra vocês. Eu não entendo... Eu não sei nem se vende mais pay-per-view. Mas pay-per-view, pra mim, é loucura. Você paga lá o Globoplay, você tem acesso a Big Brother 24 horas por dia. Você ama a Big Brother. Ah, é? Ah, eu não sabia. Funciona como pay-per-view. Você tem câmeras 24 horas no Globoplay. Eu achei que era... Que só no pay-per-view tinha acesso 24 horas. Só que assim, a gente só que a Globoplay tem essas camadas. Então tem Globoplay mais canais. Então tem algumas coisas que você não tem acesso. Se quiser, quando você tiver acesso, né? Mas eu acho muito legal. Eles realmente conseguem umas séries que ninguém consegue. Sim. Eles têm boas produções nacionais. Muito, muito boas. Eles têm, talvez, o melhor estúdio do Brasil, que é o antigo Projac. Então assim, em termos de estrutura, pra você fazer dramaturgia... Não, é o maior. Pra você fazer audiovisual. É o único, Cipá. É imbatível. Então eles têm muitos poderes, né? Então eles estão aproveitando bem. Eu gosto disso. Mas ele tava falando que foi cria da TV aberta. Eu também fui. Mas eu parei de assistir. Tem muito tempo, TV aberta brasileira. Por trabalho, enfim. Até rotina mesmo. E aí, esse final de semana, eu fui na casa da minha cunhada. Ela mora no interior de São Paulo. E foi muito engraçado. Porque ela colocou... Ligou a TV e deixou passando, assim. Tava passando o caldeirão do Mion. E, cara, é muito doido como você desacostuma. Tipo, eu achei muito bizarro. Porque eu não consegui entender qual era o conceito do programa. Tinha um convidado. Eles estavam fazendo uma entrevista. E do nada, alguém começou a cantar. E aí, tinha duas pessoas cantando juntas. E aí, era música atrás de música. E todo mundo cantando. E eu assim... O que tá acontecendo? Eu não tava entendendo o que tava acontecendo, sabe? É muito doido isso. Como você perde o costume. E, enfim... O tempo passa. Claro. Os hábitos mudam. E não é mais a mesma coisa que eu via quando eu era criança. Não é confortável, né? Fiquei meio estranho. Eu achei muito estranho, assim. Não foi um negócio que eu olhei e falei... Nossa, que interessante. Deixa eu assistir isso. Eu queria desligar. Porque eu achei estranho. Mas você não acha incrível, por exemplo, o tamanho do estúdio que eles usam? Enorme, mano. É, fude. Eu pago um pau pra... Não, e as câmeras, assim, bonitas. É, animal. A movimentação de câmera maravilhosa. A estrutura. Porque eu não... Enfim. Como eu já disse, eu não tava entendendo o que que tava acontecendo ali. Mas, basicamente, eram duas mulheres. Quando eu vi, elas tavam cantando... Estou aqui... Shakira? Querendo... É. É, Shakira é isso, né? Pronto. E aí, o Renato ainda falou assim... Ah, mas eu duvido que essa menina saiba a música. Eu falei... Não, mas olha ali. Porque atrás do público, tinha um LED gigantesco que dava a volta no estúdio, assim, que tava passando a letra da música. Eu falei... É tipo um karaokê. Só que, assim, qual era o propósito? Não sei. Uma competição de karaokê. Mas, enfim, eu achei muito bonita. A estrutura é caríssimo, aquilo. Você põe o dinheiro naquilo. A quantidade de gente que tava naquela plateia. Bizarro. Mas é isso, assim. Eu não me senti interessada pelo conteúdo. Eu não queria mais consumir aquilo. Porque hábitos. Mari Pandolfi. Olha ela aí. Um beijo, Marisita. Olá, pessoal. No último Pix, esqueci de mandar o meu arroba na nossa empresa, que ela ficou falando lá, que é arroba brasiles.catering. Brasiles com Z. Falando sobre os comerciais de TV aberto, aqui na Austrália, os canais abertos têm uns conteúdos on demand, de graça, mas com a mesma quantidade de anúncios que o ao vivo. É um pouco chato, mas acho justo. Pode ser de graça e ter a comodidade de assistir a qualquer hora, porque também não conseguiria ter que assistir num dia e horário determinados. Ah, os anúncios são curtos. Eu diria que em torno de um minuto. Beijo em todos. Sensacional. Interessante. Eu acho que, assim, não tem plataforma com anúncios mais agressivos e mais longos hoje em dia do que o YouTube, cara. O YouTube, cara... Bom, sim, não sei, né? Não, perdeu a mão, assim. Perdeu a mão, assim. É muito anúncio. Eles agora fragmentaram. Não tem mais padrão de 30, 15 segundos. É anúncio de 4 segundos, 7 segundos, 3 segundos. Vai somando, né? Cara, você começa ali a rodinha de 30 segundos, você vê que você consome 7 comerciais diferentes. Caraca. Melhorou para eles, né? Que estão ganhando mais dinheiro e para o AdSense. Para os creators, né? Eu não senti muito melhor no AdSense dos Sérieurs Manicos, não. Não. É isso, sabe? Legal. Se a gente tivesse essa contrapartida, beleza, eu estou consumindo mais propaganda, mas também estou recebendo mais como creator, reclamaria menos. Mas não estou, então reclamo igual. É. Eles, com certeza, estão ganhando mais. Ah, sim, então. É aí que está. Quem está ganhando mais é lá. É, mas é aquela clássica do YouTube, né? Que, tipo, você assina um contrato lá quando você entra e você depende deles. E se você quiser, você pode parar de publicar também. Ou fazer a sua plataforma e virar o YouTube 2.0. Exato. Vou esperar o MrBeast fazer o YouTube dele. Custa caro. Você acha que vem aí? Acho que não. Não? Imagina. Ele ama o YouTube. É? Ele é fanático do YouTube. É, mas o YouTube também deve dar uns bônus da hora para ele, viu? É, não. Não, ele deve ter uma parceria diferenciada. Ou? Não, é. No nível que ele está... Esses creators que são gigantescos, assim, eu imagino que eles devem trabalhar muito próximo. Ele é oficialmente o maior do Planeta Terra, maior que o T-Series, que era aquele, acho que era um canal indiano. Ah, é? Ele é o... Bateu, bateu todo mundo, assim. Não acreditava. Guilherme Abrita. Um beijo, Gui. Oi, Aline, Michel Bubu e possíveis convidados, hoje não, respondendo, Michel, sobre o 3D está flopado. Você tem razão, cara, mesmo antes da pandemia já tinha uma redução, mas quando a pandemia veio quase não temos títulos. E sim, Aline, você tem razão. A luz do conteúdo baixa bastante, uns 30%, porque passa por um polarizador de luz no projetor e pelos óculos 3D. O que já há algum tempo considero diferencial em sala de cinema são os IMAX, as salas de grande formato com Atmos. E como a Aline disse, aí o Atmos de uma das salas de cinema sempre será muito superior ao que se pode ter em casa. Isso porque em casa o som não tem um alinhamento dedicado e específico para aquele ambiente. Em casa pode ter até os canais discretos, mas ainda assim é uma emulação. Desculpe o podcast escrito à parte. Não, mandou bem. Amarro no trabalho de vocês, migas, derivado do cast, falando de nada. É o melhor podcast ever. Muito obrigado, meu querido. Arrasou. É, isso é realmente bizarro. Tava na cara que o 3D flopou e que bom que flopou e é tudo certo. Nossa, pelo amor de Deus. Não, e era mais caro pra ser um negócio, sabe, nada a ver. Pois é, desconfortável e pior. O IMAX é mais caro. Eu entendo. Muito entendo. Por quê? Porque as câmeras são diferentes, a maneira como você capta o filme é diferente, os projetores são diferentes, a sala é maior, a tela é diferente. O som é melhor. Tudo. Não, o som não necessariamente, porque o som, o IMAX não é o som. O IMAX é o formato do vídeo. Então, você pode ter um IMAX com 5.1, 7.1 Atmos. Então, o som não necessariamente impacta. Mas, necessariamente, o IMAX vai colocar um som bom ali dentro. Mas, tudo que envolve você fazer um filme IMAX é mais caro. O 3D é só ruim mesmo, sabe? É, desnecessário. Deixa eu até tocar nesse assunto, né? Ele falou possíveis convidados. Eu mencionei na semana passada que talvez teríamos convidados. Essa semana não deu certo, acontece. Sempre quando a gente lida com artistas, com talentos, a agenda sempre é movimentada. E não deu certo, mas estamos em conversa pra fazer outras oportunidades. Isso. Tá tranquilo. Então, não se preocupe. E teremos mais gente aqui em breve. Sempre. Eu amo receber gente aqui. Maravilha. Matheus Silva Munhoz. Um beijo, Matheus. Oi, gente. Vocês comentaram, semanas atrás, sobre curtirem Demony the Laugh. Assistiram Miss Davis, minissérie dele? Eu não vi, velho. Eu tava muito curiosa. Que é com a menina. Como é o nome dela? Como é o nome da menina? Esqueci também. Enquanto você procura, entrou no Max faz uma semana. É estranha a mistura, é estranha e mistura drama e humor esquisito. Inclusive, proporcionada também pelo Chris Diamantopoulos, tá certo? Sim. Que fez Silicon Valley. Aborda religião e AI também. Fica a dica para quem curte coisa esquisita ficar tentando entender o que está acontecendo. Um grande beijo. Sensacional. Cara, eu tava doida pra ver essa série e eu esqueci que ela existia. Quem tá no elenco que você gosta? É a Betty Gilpin, que fez... É Glow. Glow, pronto. Alexandre Pinheiro de Souza. Um beijo, Alexandre. Sou do Rio de Janeiro, um grande abraço para Bubu, Michel e beijos para Linoca. Eba! Alguns filmes estão demorando para sair. Os trailers dublados. Deadpool e Wolverine só lança depois de um mês dublado. Maxine até agora não tem nenhum trailer dublado. E Berenu, Beetlejuice... E Beetlejuice, é isso? E Beetlejuice... E você conhece Beetlejuice? Ah, é porque tá Berenu, acho que ele começou a escrever e teve que... Ou Berenu é um filme? E Berenu, Beetlejuice... Divertidamente 2 está quebrando recordes na pré-venda. Qual a expectativa de vocês? O Max está com uma promoção de 50% de desconto nos planos anuais. Vocês acreditam que terão mais promoções assim para fidelizar os assinantes? Agora, também o Globoplay, o Max e o Prime Video, você pode parcelar os planos anuais. Ah, isso é uma boa. Será a forma de ter mais assinantes. Sou grande fran de vocês. Beijos e abraços para todos vocês. Eu acho que é legal isso, né? Porque você pode pagar mensalmente ou você pode pagar anual, que na verdade é uma fidelização. Você já pagou, você parcelou... Mas a gente dividiu o plano anual, me anima muito, eu faria super isso. Exato. Sempre me assusta quando pinga lá o anual de algum streaming, eu falo, caralho, o que foi? É, R$290,00 do Prime Video. Eita! Foi agora, né? Renovou. É, renovou agora. O meu foi mês passado. Aí eu olhei e fiz, o que eu comprei na Amazon de R$290,00? O meu Apple TV também renovou quase junto com o Prime, foi os dois. Flam, Flam! Vixe, Maria! Ai, ai, ai! É, não, o meu Apple TV eu pago mensal por causa do Apple One. E o Paramount Plus também renovou o meu anual. Foi três assim, ó. Vixe, Maria! Doeu. É, é puxado. Mas interessante isso de fazer o parcel... Porque quando você paga o anual, né, teoricamente eles dão o desconto porque você tá pagando antecipado. Só que você pode usar o banco pra parcelar. Então faz sentido, é interessante isso. Não, e deve parcelar em três vezes, não deve parcelar em muito também, né? Será? É, acho que não parcelar em muito, senão não faz sentido, senão não faz mensal. Não deve ser tanto assim, mas eu gostaria, se parcelar em três eu parcelaria já. Sim, sim. Usaria isso aí. Thales! Um beijo, Thales! Olá, Michelito, Alinoque e Bubu. Eu acompanho vocês muitos anos e venho aqui com o meu primeiro Pix. Eba! Mas é de coração. Welcome! Para agradecer por todo o trabalho que vocês vêm realizando. Ademais, também gostaria de tirar uma dúvida sobre roteiro. Esses dias eu estava assistindo a primeira temporada de Slow Horses. E em um diálogo, uma personagem menciona uma marca X. Logo, vocês sabem como funciona esse product placement em roteiros de séries e filmes? Os produtos dão pitaco sobre? As marcas entram em contato com o estúdio? Os roteiristas dão um jeito de encaixar tal marca no roteiro? Abraços de Rio de Janeiro. É, nem toda menção de marca é necessariamente um product placement. Existem muitas menções de marcas que elas são tão grandes que elas fazem parte da cultura pop e elas entram no roteiro de forma orgânica. Mas quando é contratado, aí rola. Rola todo um processo. Tem o briefing para ver como é que encaixa organicamente. É igual quando vocês veem a gente fazendo um merchan. Isso. A marca aprova, eles trabalham em conjunto, você encaixa no melhor momento possível. Inclusive, falando de The Office de novo, é muito engraçado porque tem um merchan muito descarado de Nespresso em um momento de The Office que é quando o rapazinho lá... Como é o nome dele? Enfim, Clark, acho. Volta da viagem que ele fez com a Jen. Sim. E eles passam, tipo, o episódio inteiro falando de Nespresso. Só que eles fazem piada também com o Nespresso. Então, é isso, assim. Você tem que... Ao mesmo tempo que precisa funcionar para a marca, precisa funcionar dentro da série também. Então, eles vão conversando para fazer da melhor maneira possível para não ficar tão descarado. Existem momentos descarados? Existem. Mas aí não fica tão legal assim. Não, mas assim, não é também toda a marca que é mencionada que é paga, não. Por exemplo, é muito comum você ver um diálogo... Ah, vamos assistir Netflix. Não é porque a Netflix pagou, não. É porque realmente faz parte do cotidiano global e o cara, para ficar natural no diálogo, ele inclui ali, por exemplo. Exato, é. Tem vários casos desses de um... Às vezes, até um filme, uma coisa fala do outro, sabe? Tipo, fala com a Alexa dentro da casa, dependendo do ambiente. Mas é isso. É isso aí. Guilherme Nunes. Um beijo, Gui. Olá, Michel, Aline e Bubu. De antemão, já digo que gosto muito do trabalho de vocês. Obrigado. Estou acompanhando, falando de nada, sempre que consigo ou estou dirigindo. Essa semana, fui surpreendido com uma notícia e gostaria de saber a opinião de vocês. Em julho, diversas séries da HBO importantes deixarão o catálogo do Max. Sei que é uma movimentação para economizar com os custos para a manutenção dessas produções. E sou muito triste, pois queria assistir The Wire, Boardwalk Empire. Porém, isso faria sentido para séries mais antigas. Mesmo assim, vi que no mês... No meio do mês, The Last of Us, que está renovada, também deixará o catálogo. Sério? Não sei se a informação é verdadeira. Acho que não, hein? Eu acho estranho isso. Não, e tirar as clássicas desse jeito, The Wire, não vai sair do catálogo de Max. Acabou de entrar na Netflix, né? The Last of Us. The Last of Us não faz sentido nenhum sair. Não, The Last of Us está renovada. É, não faz sentido. O que acham que o Zaslav está tentando com isso? Ele vai licenciar todas essas séries? Ou estaria ele em uma tentativa de voltar a tentar fortalecer a TV linear? Gostaria de entender por que essa movimentação atingir uma série popular e nova como The Last of Us me pareceu sem sentido. Boa semana. É realmente muito esquisito. Circulou realmente essa lista de séries que vão sair do catálogo da Max aqui no Brasil. Eu não sei direito de onde veio essa lista. Realmente, de todas as séries que eles mencionam, The Last of Us é a mais esquisita, porque eles estão filmando a segunda temporada nesse exato momento. É o grande sucesso da Max do ano passado. Então, tirar do catálogo nesse momento é muito estranho. O que eu acredito é que essas informações de séries que vão sair do catálogo podem ser também séries que estão prestes a vencer o acordo de licenciamento. Só que não é porque está prestes a vencer que ela vai ser. Às vezes eles renovam, só não foi divulgado e ela continua. Ou quem sabe sai por um ou dois dias e depois volta de novo. Não, mas é estranho isso, porque se as séries são da HBO, não faz sentido, porque não existe um contrato de licenciamento. Não tem, tem sim. Todos têm, mesmo os de casa têm contrato de licenciamento. Estranho. Ou, realmente, o Das Lave ficou loucão e vai tirar do catálogo todas as séries que ele viu lá, que tem baixa audiência, e vai dar pra Netflix. Não sei. Mas The Last of Us não estar no catálogo da Max, em especial... Cara, é lógico, é muito triste você não ter The Wire, Boardwalking Park, essas séries clássicas. Mas quantas pessoas estão assistindo hoje em dia essas séries? Não, e faz sentido ele, talvez, tirar do catálogo e vender pro outro pra fazer o burburinho e trazer de volta. Exato. Mas eu acho estranho, estranho. Eu queria ver a... Até Chernobyl, eles estavam nessa lista aí. Estranho. Eu queria ver de onde veio essa notícia originalmente, pra entender se isso tem um... Eu acho que é de algum portal que cobre Max no Twitter. Eu acho que é dali que veio, pelo menos, o print... Pingou lá no grupo do Derivado Cash essa lista aí, me marcaram nisso. Daniel Vilela. Um beijo, Dani. Oi, Michelito, Alinoca, Bubu, Pedrinho. E por que não estender aí já o oi pro Alesão, Pat, Bebel, Nath, Fábio. Oi pra todo mundo. Amo. Esse é meu primeiro Pix da Alegria e eu tô muito feliz de finalmente poder colaborar aqui com vocês. Ai, que delícia. Obrigada, Dani. Eu queria comentar quatro coisas. Primeiro, eu assisti o Watchmen pela primeira vez semana passada e eu assisti intercalando com os episódios dos vídeos do Michel com a Mikannn. Amei ter assistido a série com esses vídeos entre episódios. Parecia que eu tava debatendo teorias com os amiguinhos. Capidinho. Inclusive, ontem, quando a Mikannn e eu, a gente tava pra começar a entrar na live de Casa do Dragão, a gente lembrou da nossa cobertura de Watchmen. Porque foi uma das mais prazerosas que eu já fiz na minha vida. Foi muito, muito legal. O tanto de coisa que a gente acertou, sabe? Dá um orgulho, as teorias malucas que a gente bolou e acertou um monte. E a gente ficava horas debatendo isso. A gente gravava lá na Casa da Mikannn. Eu tirava o dia pra fazer os vídeos de Watchmen. Porque eu chegava lá e a gente ficava investigando, cara. Ela lembra de mim andando na casa dela e voltando assim na sala dela com a mão no queixo, pensando, até... Puta, é isso, é isso. A gente escreve, sabe? Então foi muito, muito legal. Ai, que maravilhoso. Número 2. Lá no meu trabalho, a última pessoa do meu grupinho larga às 18 horas e eu largo às 21 horas. Sim, existem outras pessoas nesse horário. Eu até converso com elas também, mas não sou tão próximo assim. E nem posso ficar atrapalhando as outras pessoas também. O que você faz? Pra ficar menos solitário durante esse longo período, eu resolvi assistir os vídeos do Falando de Nada, desde o primeiro. Todo dia eu vejo um ou dois. Tô evitando pensar no vazio existencial que eu vou ficar depois que eu terminar todos. Não, você dá a volta e começa de novo. Que nem eu faço com The Office. Vai lá no Derivado e começa de novo. Vai pro Derivado, começa a ver os vídeos do Entre Amigas. Entendeu? Eu sou o autor... Ah, esse foi o número 2, tá? Número 3. Eu sou o autor independente. Tem alguns e-books publicados no Amazon. Olha! No livro que eu vou lançar agora, em julho, tem um casal chamado Giancarlo e Lavinia. O irmão de Giancarlo, que é protagonizado do livro, o chama por apelidos. Os apelidos são Carlito e Lavinoka. Sim, eu me inspirei em vocês dois pra dar esses apelidos. Muito bom. E pensei agora que o namorado do protagonista se chama Murilo. E o apelido dele pode ser Mumu, inspirado em Bubu. Quem amou? Eu amei, maravilhoso. Eu tenho uma figurinha da Ariane Grande no Zap, que toda vez que eu uso, meu cérebro buga por uns segundos e eu penso que é a Linoca. Caraca! Olha aí! Nossa Senhora! Obrigada! Chocada! Gente, eu não pareço nada com a Ariane Grande. Nada, mas honrada. E assim, Daniel Vilela termina aqui seu Pix da Alegria. Muito obrigado, Daniel. Maravilhoso. Arrasou demais. Ícaro Jacob. Um beijo, Ícaro! Olá, meus queridos. Esse é o meu primeiro Pix da Alegria. Ó, vários virgens hoje. Eu amo! Acompanho todos vocês há muitos anos, porém, virei ouvinte do podcast há pouco mais de um ano. Tenho uma perguntinha bem simples e também gostaria de fazer uma contribuição sobre um assunto do episódio Past. Estive em Nova York recentemente e fui assistir a peça de Harry Potter. Havia lido o roteiro antes e, assim como a Lini, também achei uma porcaria. Porém, decidi assistir ao show e não me arrependi. É espetacular. Todos os efeitos... Já me falaram que a peça é maravilhosa e que o roteiro lido não faz jus ao que tem na peça. Que demais. Queria, queria assistir. Também queria. Todos os efeitos te deixam de boca aberta e a forma que a história é construída e mostrada me deixou emocionado. Para quem é fã, eu recomendo bastante. Agora, minha dúvida. Como não sou ouvinte desde o início, gostaria de saber se o nome do podcast Falando de Nada foi inspirado no conceito de Seinfeld. Um grande beijo a todos e obrigado por serem minha companhia no metrô de São Paulo. Sim. Foi. É. Exato. A gente começou a fazer as lives no Instagram e aí não tinha nome ainda. Eu falei, Michel, a gente precisa de um nome. Eu falei, o que você acha de Falando de Nada? Porque o meu grande problema com você dar nome para qualquer coisa é que, dependendo do nome que você dá, você fica preso a uma coisa específica. E eu não queria um nome que fosse só de entretenimento. Eu queria um nome que fosse abrangente, que a gente pudesse falar de qualquer coisa. E aí a gente teve essa ideia aqui. São vários nadas. O Michel não gostava no começo, mas ele... Ah, é? Eu não me lembro de não gostar. É, você falava, ai, não. Não, a gente tem que pensar em outra coisa. Eu falava, é, depois é isso aí mesmo. Não, pô, eu amo esse nome. É? Nem me lembro que eu não gostava. Adoro. Eu lembro de você ter falado isso. Desculpa, retiro o que eu disse. Não, mas tá tudo bem. Não, amo, amo. Acontece. Mas é isso, né? Seinfeld é uma série sobre nada e eles falam sobre tudo, né? Então essa aqui é a grande piada e realmente rolou uma inspiração aí. Lorena F. Correia. Um beijo, Lory. Olá, Bubu Michel e Alenoka. Como vocês estão? Passando para falar que eu acho que temos sempre que respeitar a opinião do outro, ainda que não concordemos. Se rechaçamos alguém... Eu ia falar, não concordo muito com isso, não. Depende, é. É que tem opinião que não é opinião. Tem opinião que é burrice, entendeu? A gente pode ser contra várias opiniões. Se rechaçarmos alguém simplesmente pela opinião política diversa, de certa forma, os ditadores somos nós. Dito isso, não entendo o lado do Michel pelos verdes, mas sempre vou respeitá-lo. Em que pese, ranira, soberana, hahaha. Brincadeira à parte, passando apenas para dizer que eu gosto muito de vocês. Gente, o negócio dos verdes, eu faço pela zoeira, faço pelo engajamento. É verdade, eu comento lá no post da HBO, bora, com o coraçãozinho verde, você não chove de reply. Michel, eu não acredito, tira isso, mas chove de reply. É bom demais. Eu amo. E a Mikana é muito dos pretos, né? Tá, vamos entrar na baguncinha, eu sou verde, então. Eu sou da treta, gente. Eu gosto da bagunça. Você vê meu Twitter hoje, a treta tá lá em cima. O Michel tá dedinho nervoso hoje. Abriu o celular agora há pouco e tava assim, ó, com um sorrisinho na cara. E eu tô assim, nossa, tira isso de mim, pelo amor de Deus. Para encerrar aqui, Cláudio Miller. Um beijo, Cláudinho. Olá, meus amados do meu podcast preferido. Já nem faço ideia de quem estará na semana em que vocês lerem esse meu recado. Mas assim, tanto faz que nesse time só tem gente bacana. Vim aqui apenas para dar meu biscoito, não para vocês, mas para avisar que Ícaro Kadosh está de partida para ser a primeira drag queen a cobrir uma Olimpíada. Sim. Maravilhoso! Usou! Eu tô morrendo de saudade do Ícaro e eu tô morrendo de orgulho também. Que demais. Porque cada vez ele faz um negócio diferente que eu fico quito o caralho, mano. Ele gosta de vôlei, né? Ele gosta de tudo. Ele joga vôlei, ele joga futebol. É verdade, ele joga futebol também. Sim, a rainha estará na cobertura das Olimpíadas de Paris e eu, como maior fã da lenda... Você não sabia? Mas por quê? Pela Globo? Não sei, mas ele vai estar lá. Ele anunciou uns tempos atrás que ele estava indo para o Paris. Que demais. Se bobear, é da Casé TV. Pode ser Casé TV também. Porque o Prime e o Casé TV se juntaram, né? Ah, verdade. Eu não sei com quem quer. E o Prime está devendo para o Ícaro um programa inteiro. Quem sabe? Eu tenho isso no meu coração que Prime Video deve um programa inteirinho. Concordo. Estrelado por Ícaro Kadosh. Concordo, 200%. Porque você não vai ter uma nova temporada de Caravana das Drags. Dá outro programa para ele. Que deveria. Dá outro programa para ele. Porque é maravilhoso. Bom, ele como é maior fã da lenda nesse podcast, não poderia deixar de estar aqui na torcida por todo este merecido sucesso. Beijos enormes a todos, principalmente na agora esposa Lu, que é sempre uma simpatia. Fico torcendo para um dia conseguir voar com ela. Você sabe que toda vez que eu pego um voo da Gol também, eu fico... Ai, tomara que seja a Lu. Nunca é a Lu. A Lu já encontrou com vários tagarelos já na Gol. Eu amo. Maravilhoso. É isso, Temos? Eu vou pegar esse pedaço do vídeo e vou mandar para o Ícaro para ele ver a sua mensagem. Muito bom. Ícaro, beijão para você. Um beijo. A gente ama muito você. E eu queria convidar todo mundo a continuar acompanhando o Plantão do Dragão todo domingo, logo após o episódio de A Casa do Dragão. Mica e eu entramos ao vivo. Na segunda-feira tem o vídeo das migas? É isso que vocês estão postando no domingo também? Não, a gente postou no domingo à noite. É, mas eu acho que a gente não vai fazer semanal, não. Eu acho que a gente vai fazer... A gente fez um agora no começo, a gente deve fazer um no final. Porque a gente não cobre. Entendi. A gente não é especialista, mas a gente está fazendo live... Também não sou, mas eu estou com a Mikannn, que é a maior especialista. Mas a gente está fazendo live de The Boys toda semana. E é aquela live gostosa da baguncinha, né? Da zoeira. Exato. Então a gente vai mudar agora, acho que para quinta-feira, a live. Porque a gente fez a primeira na sexta. No dia do episódio. No dia do episódio. Legal, boa, boa. A gente fez a primeira na sexta porque eram três episódios, né? Aí se a gente tivesse feito na quinta, ia ser sacanagem. Porque dava três horas e meia de episódio ali. Você gostou do Will Ferrell no episódio? Mano. Você já viu o meu react? Porque a gente grava react. Sim, eu vi, eu vi. Você viu o meu react? Da gatinha, eu vi. Foi o Gandalf. Eu vi o Gandalf, sim. O Gandalf aparecendo, pôr na carinha ali, assim, ó. Que isso, mamãe? E cara, aquilo ali, eu acho que é uma referência a The Wired, inclusive. Será? Aquele filme que ele tá fazendo lá, que chega treinador e tá o A-Train lá no gueto. Eu acho que eles estão usando The Wired ali. Mas eu tô gostando muito dessa temporada nova de The Boys. Eu tô gostando muito da personagem da Mana Sábia. Eu acho que tem um potencial foda de desenvolvimento ali. Pra caralho. E é isso, assim, é um contraponto interessante, sabe? Uma mulher preta ajudando o cara, que é um supremacista branco. Tem muita gente achando que ela vai ser uma infiltrada. Que é ela que vai ajudar a derrubar depois do Pátria. Eu tô curiosa pra ver, é isso. Assim, eu não quero fazer teorias. Eu quero, descobrindo aos poucos, a nossa live, gente. É uma live baguncinha. E o Bar Mitz, fatemático de Miss Maison? Mano, eu gargalhava de rir. Gargalhava de rir. Foi maravilhoso aquilo. E pior que eu percebi, na hora que eles entram no quarto, que eu vi o pôster com a fonte, eu já comecei a rir. Eu falei, não é possível. Não é possível. Esse crossover ridículo. Maravilhoso. Tony Chalub, será que ele ganhou um dinheirinho e filmaram? Ganhou nada. Filmaram bem ali o banner de Chalub. E a própria também, a Rachel Brosnan, aparece o cutout dela ali no cantinho. Não, acho que não era a Rachel Brosnan. Era sim. Eu acho que era a mina que tava fazendo o Bar Mitz, no lugar dela. Tem ela. Tem o pôster do The Marvelous Mrs. Rachel. E aí tem o cutout dela, igual o do Tony Chalub ali também. Gente, maravilhoso. Mas quinta-feira, às sete e meia da noite, tem live das migas. Aquela baguncinha gostosa. Bom demais. Duas horas gargalhando ali. Vocês são guerreiros é duas horas, hein? Caralho. É porque a gente fala pra caralho, né? Aí a gente empolga. Então, um dos motivos que a gente fazia live logo no domingão, depois do episódio, é fazer uma live mais curta também. Então, uma horinha, quatro e cinco minutos, tá resolvido. A gente fez duas horas de live. É porque a gente não consegue. A gente vai emendando assunto, abrindo um aba. Mas tem que ser orgânico. Vai falando mesmo. Aí tá certíssimo. Aí o povo comenta, a gente comenta junto. Perfeito. Ai, gente, é muito gostoso. Eu adoro fazer live. Termino cansada? Termino cansada. Mas é uma delícia. É isso. Beijo. Beijo, Tama. Adiós.